Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede. E outros ainda têm motivos para dizer graças a Deus por mais um ano de vida. Muito bem, para você que está completando o ano hoje, os parabéns a você, né? Bom, o hino de número 597 da Arba Cristã tem o título Graças Dou. E antes eu quero deixar um versículo na Palavra de Deus, 1ª Tessalonicências, capítulo 5, versículo 18, Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro, e por tudo que passou, Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, Pela graça revelada, graças dou pelo perdão, Graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho, por espinho que elas têm, Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, Pela prece respondida, pelo sonho que falhou, Pela cruz e o sofrimento, e por toda aprovação, Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, Pela lágrima perdida, pelo alívio que é sem par, Pelo dom da eterna vida, Sempre graças em te dar, Amém? É isso aí. Se você tiver gostado deste vídeo, Este hino, Você pode dar um like abaixo, né? Você pode compartilhar, Você pode também inscrever-se, E pode também fazer algum comentário. Fique à vontade, Mas sabemos que devemos dar graças a Deus por tudo, Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém?